O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, espera que autotestes de Covid-19 que estão em análise para serem colocados no mercado amenizem a pressão sobre unidades que atendem pacientes com sintomas da doença. Queiroga também destacou que a campanha de vacinação brasileira ainda é a melhor ação contra a variante Ômicron. O Ministério da Saúde aguarda a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para comercialização e uso do autoteste diagnóstico de Covid-19. Se a Anvisa aprovar o produto, os brasileiros poderão comprá-lo em farmácias e lojas de varejo e fazer o exame em casa. Segundo Queiroga, o objetivo da medida é ampliar a testagem e desafogar as unidades de saúde. Muita gente procura a unidade de saúde e não está positivo, então aquilo pressiona as unidades de saúde. Com essa possibilidade, a estimativa é não só de ampliar o número de diagnósticos, como diminuir um pouco a pressão sobre o sistema de saúde. Nos últimos dias, tem aumentado o número de casos de Covid-19 por causa da variante Ômicron. De acordo com o ministro, a expectativa é que a nova cepa não pressione tanto as unidades de saúde graças às vacinas. Essa variante é mais transmissível e a expectativa é que, como em outros países, não exista uma pressão tão grande no atendimento hospitalar e nas internações em terapia intensiva. O Brasil, como eu já falei, tem uma campanha de vacinação bem avançada. Ao todo, o governo federal já distribuiu mais de 390 milhões de doses de imunizantes e cerca de 80% da população com 12 anos ou mais já está vacinada com duas doses. Para o início da imunização em crianças de 5 a 11 anos, a pasta já recebeu quase 2,5 milhões de doses da Pfizer. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse que a farmacêutica pode enviar mais 10 milhões de doses extras ainda no primeiro trimestre. O Brasil sim tem interesse nesses 10 milhões de doses, mas ainda não sabemos como isso será distribuído ao longo dos meses. Neste domingo, o Brasil recebeu mais 1 milhão e 200 mil doses de vacinas pediátricas da Pfizer para imunização de crianças entre 5 e 11 anos. A entrega desse lote seria em 20 de janeiro e foi antecipada. A carga chegou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo.